Vocês pediram e eu trouxe pra vocês um tutorial rapidinho de como que faz aquela dobradura na toalhinha que vocês adoram que eu coloco nos kits, que parece uma flor desabrochando. Você começa dobrando a toalhinha ao meio e aí você vai fazendo pequenas dobras e intercalando uma de um lado e uma do outro, formando como se fosse uma sanfona. Quando você terminar, você vai segurar bem firme e vai dobrar essa toalhinha ao meio, dessa forma. Pra finalizar, você vai precisar de um material pra prender e fazer um lacinho ali no meio. Eu usei um pedaço de sisal, mas você pode usar qualquer material. Fica muito bacana também com fita de cetim. E é só dar aquela ajeitadinha pra dar um toque final na toalhinha. Fica muito lindo e você pode acrescentar nos seus presentes ou usar pra dar de lembrancinha. Fica muito lindo e os meus clientes adoram! Fica muito lindo e os meus clientes adoram!